Oi galera, tudo bem por aí? É dia de novidade aqui na Arena da Baixada, bora curtir o vídeo, compartilhem, espalhem aquele sininho de alerta especial, porque se tiver vídeo novo vocês recebem as notificações e bora se inscrever aqui no canal que tem muita informação do furacão. Estão vendo o ambiente diferente? Afinal de contas a gente está aqui na Arena da Baixada para acompanhar e acompanhamos o anúncio oficial do novo Naming Rights da Arena da Baixada para a temporada a partir de agora de 2023 e pelos próximos 15 anos. É a Liga Arena a partir de agora. Um acordo fechado entre as duas partes, claro gente, valores são confidenciais, nenhuma das partes confirmou para a gente, mas é um acordo de 15 anos na casa dos 13 milhões de reais por ano, de acordo com as informações que a gente apurou. E eu separei um trechinho da entrevista coletiva que rolou por aqui para vocês, nesse vídeo especial, o Agnaldo Farias, que é o presidente do Conselho Administrativo do Clube, agora que o presidente Mário Celso Petralha está licenciado e ele explica essa nova parceria. A partir de hoje, nós estamos diante da Liga Arena. Uma felicidade para todos nós de Curitiba, Paranaenses e do nosso Brasil. Aqui pulsará o coração atlanticano em dia de Jogos do Atlético. Pulsará o coração dos Paranaenses nos eventos nacionais e internacionais. Aqui pulsará o mundo diante do que nós estamos por apresentar. Então, essa é uma palavra inicial. Agradeço demais a presença aqui, Adelardo, e também dos seus diretores. Nós temos a certeza que a evolução conjunta de duas marcas fortes no mercado é que transformará o nosso projeto de arena multi-eventos do Clube Atlético Paranaense. Obrigado. Tá aí, portanto, né, gente? Não é novidade. Depois de 15 anos, o Atlético volta a ter um name rights aqui na Arena da Baixada. Contemplando esse novo acordo entre as pátios, por aqui muita coisa vai mudar. Identidade visual, a questão da conectividade mesmo para o torcedor. O boulevard aqui da arena também vai ter aplicações da marca e é um marco histórico para o clube porque realmente são valores, claro, confidenciais mais altos, como a gente já apurou. E a partir de agora, valendo desde já, a arena se transforma em Liga Arena. Eu separei também um trechinho de uma apresentação que teve para a gente aqui de imagens, né, enfim, de como vai ficar aí um pouquinho do visual. Bora ver. O Clube Atlético Paranaense, desde minha inauguração, já me transformei algumas vezes. E neste mesmo espaço que você está agora, vem crescendo e evoluindo. Até no final que eu sou hoje, agora chegou a hora de mais revolução. Meu nome agora é Liga Arena. Eu sou a casa do huracão. Aqui é inovação. Aqui é emissão. Aqui é huracão. Aqui é Liga Arena. Os filhos do huracão ganharam ainda mais novosidade, mais potência, mais força, mais alcance. Do que quando duas marcas nascidas para a inovação possível, fazem o futuro chegar no local de África. E nos espera para ajudar ainda mais longe. Caldeirão agora é Liga Arena. A casa do huracão e da inovação. Aqui é sobre o grupo de tecnologia e redução. Repare-se para a liberdade. As melhores experiências da sua vida são os Paranáenses. Patrões e ambiciosos como você. E essa história dá só coração. Você faz parte dela. Visita e respeito muito. Não para de captar. Bora ver a verdade. Aqui é inovação. 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 Obrigado. A foto aqui, senhores, por favor. Tá aí, portanto, gente, name rights colocado em ação, novidade aqui na Arena da Baixada. Era um acordo que desde o ano passado já vinha sendo desenhado e que agora foi colocado em prática. Então, a partir de agora, vocês têm torcedores atleticanos à Liga Arena, pelo menos pelos próximos 15 anos. Beleza, gente? Obrigada pela companhia de vocês. Curtam o vídeo, compartilhem, espalhem sininho de alerta, porque se tiver vídeo novo, vocês recebem as notificações. E bora se inscrever aqui no canal, que tem muita informação do Furacão, junto com a KTO. A KTO.com tem cupom Monique com 20% de desconto para vocês. Plastilite Tubos e Conexões, Serra Verde Express, Oficina do Impresso, junto com a gente por aqui também. Além dos nossos parceiros e companheiros do frigorífico Bizinelli e também a consultoria e contabilidade online da Esfinge e o Luizinho da Via Luante, assim como o Marcão da Oficina do Impresso, tem recadinho para vocês. Olá, gente. Para quem me conhece e não me conhece, vai conhecer a partir de agora, sou o Marcão da Gráfica Oficina do Impresso. Nós atuamos no ramo gráfico no estado do Paraná há 28 anos, com médias e grandes tiragens. E agora quero apresentar para vocês as nossas vinhas de produtos, que começam com sacolas, etiquetas, rótulos adesivos e embalagens em geral. Com equipamento moderno, garantimos a qualidade do seu serviço. A Via Luante é especialista em moda masculina. Em qualquer estilo, casual, clássico ou esporte fino, com certeza. Via Luante, a moda certa. Aqui no Shopping H Verde e na rua Estados Unidos 1055 do Abacaxiri. Via Luante, a moda e estilo certo.